MÚSICA 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 Fala aí gente, eu já tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal, o Daniel Leibas Eu vou fazer aqui mais um vídeo de teoria, que será uma teoria sobre quem é mais forte, Alien X ou Atômico X Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo MÚSICA O Alien X é uma fusão do Atômico com Alien X, com o Sapiens Celestial Muita gente acha que ele é mais forte que o Alien X, mas agora eu vou tirar a dúvida de vocês de uma vez por todas Quem é mais forte, Atômico X ou Alien X? Bom, primeiramente vamos analisar uma coisa, os Sapiens Celestiais Os Sapiens Celestiais, muita gente diz que eles são a espécie mais poderosa Eles na verdade são sim a espécie mais poderosa do universo Bender Eles são uma que não são uma espécie, eles são uma constelação Aí eles vivem lá no espaço, no centro da criação, mas não só lá Porque no universo a gente vê que tem o Gladiador Galápico, que ele fica fora do centro da criação Então provavelmente eles ficam aí em algum lugar do universo Aí o Asimundo provavelmente só conseguiu o DNA deles por causa do Professor Paradoxo, que viaja no templo lá e conseguiu tudo Deve ser por isso que eles tem tanta raiva dele, mas enfim Os Sapiens Celestiais, eles podem fazer o que quiser, porém com uma condição Todas as três personalidades deles tem que concordar No caso do Agen X, temos Bélicos, que é a voz da raiva e da agressão Serena, que é a voz do amor e da compaixão E o Ben, que é a voz da razão Os três tem que concordar para que o Agen X possa fazer qualquer coisa Sendo um simples piscar de olhos, que já destrói tudo Pode ser, né? Eu não sei quanto poder do Agen X tem mais Pode ser que o Kevin já disse que ele pode matar você só com um piscar de olhos Sapiens Celestiais passam praticamente o tempo todo debatendo É muito difícil chamar a atenção deles Mas não é isso que a gente quer, né? Por que não? Se eles piscarem, nós desaparecemos E também, até uma simples... até mesmo para transformar de volta o humano Os três tem que concordar, qualquer coisinha a gente tem que concordar para poder fazer, né? É isso a única fraqueza dele, né? Ele pode fazer qualquer coisa, mas todo mundo tem que concordar Fazer uma discussão lá muito grande e tudo E o Atomico X, ele mostrou que não tem isso Ele pode tomar suas próprias decisões Ele pode fazer o que ele quiser sem ter que falar com ninguém Ele não tem essas três personalidades Ah, e eu acredito que as personalidades são as que dão poder ao Alien X, né? É graças ao Bellicus e a Serene que o Ben pode fazer tudo o que ele faz, né? Com o Alien X Mas o Atomico X não tem isso E provavelmente é por isso que ele não é tão poderoso como o Alien X Por quê? Olha aí Então não havia mais ninguém Na Guerra Temporal, né? Na Guerra dos Bens Que o Bilgakus soltou a bomba relógica nessa piano Aí ele fazia aquela explosão lá que ia destruir todos os Bens O Ben 10.000 virou o Atomico X Aí tentou parar ela Foi dar um murro, acho que isso aqui acabou sendo destruído E tipo, se fosse o Alien X Era só fazer aquele... Aquele circuluzinho que ele faz Aí voltava, né? A explos... Aí voltava a explosão Não ia ter nenhuma dificuldade E no fim de uma era O Atomico X apanhou pro Maltrunt, né? E assim O Alien X não tem nenhuma dificuldade pra derrotar seus inimigos Ele derrota na hora se ele puder, né? Só não, tipo Inimigos como o Gladiador Galaxão No nível dele, né? Ele tem que ter uma luta séria É... Mas... A teoria é o seguinte Que o Atomico X Ele tem somente uma parte do poder do Alien X E é mais atômico, né? Ele é mais atômico que o Alien X Ele tem aqueles poderes de explosão lá Por exemplo, o Kamehameha, né? Que chama Hamehameha, Hamehameha É... Ele tem mais esse tipo de poder, né? Ele tem um pouco de poder do Alien X Como naquele episódio lá Winton não viu bem Ele só fez assim O Petelec derrotou o... O Vilgax também tem o teletransporte Lá tem algumas coisas do Alien X Mas é mais atômico Tipo, é como se fosse 70% atômico E... E... 30% Alien X É tipo isso Então... Respondendo... O Alien X sim É mais forte que o Atomico X Por causa de todas essas coisas, né? O Atomico... O... O... O Ben pra fazer essa fusão Não pensou muito bem Ele fez tipo Um... Uma fusão mais fraca Do que... O Alien X, né? Eu acho que a intenção dele Era fazer uma fusão mais forte Mas... Saiu fraca Porque tipo assim... O... Atomico X tem aqueles poderzinhos lá, né? Disparar explosões e tudo Mas... Será que o Alien X também não tem? Porque... Ele não pode fazer tudo, né? É... Então... Se ele quiser dizer assim... É... Eu quero ter os poderes do Atomico Eu quero ter os poderes do Chama Eu quero ter os poderes do... Massa Cinzenta Aí... Pronto... É só ele falar Aí a funcionária concordar E aí ele tem os poderes Você já parou pra pensar nisso Ele pode ter o poder de qualquer Alien Só pedindo Porque qualquer coisa que ele quiser fazer Ele fale Então... Ele é muito mais poderoso Do que qualquer Alien Qualquer Espécie Qualquer Herói Ou Vilão De Band 10 Até mesmo que o Atomico X É... Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixa aquele like É... Comentário O que você achou E também... Desse sujeito de próximas teorias Patrinha desde os meus amigos As suas favoritas E ativa o sininho aí embaixo Para receber as notificações Beleza? Então é isso! Falou e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti